Muitas vezes você tem dificuldade pra ir ao banheiro ou tá indo ao banheiro demais. Aí você nota que tá saindo um pouquinho de sangue nas fezes, tá com dor, tá com anemia, tá com fraqueza. A gente tá alertando para os sintomas do câncer coloretal. E quem tá aqui com a gente é o coloproctologista e cirurgião, doutor Walter Miyamoto, da Santa Casa de São José dos Campos, tirando as nossas dúvidas. Mas antes da gente continuar o papo, bora lá da dica de saúde também, né, Luquinha? Que é tão importante, não é mais pra você que quer adquirir, até mesmo precisa mudar de plano de saúde. Há mais de 20 anos no mercado, existe na nossa região Santa Casa Saúde, uma operadora que oferece segurança. Atende hoje mais de 40 mil clientes, com 1.200 empresas conveniadas. E a adesão do plano empresarial é possível a partir de 3 pessoas somente. Então, se você já possui um plano e deseja até reduzir custos com o seu convênio médico, você pode sim fazer um orçamento, Santa Casa Saúde atende em São José dos Campos, no litoral norte, aliás, em toda a região também. Então, vou passar pra você o telefone da Central de Vendas, pra você conversar diretamente com eles. É 12 3876-9606, 12 3876-9606. E se quiser também fazer uma visita pessoalmente, fica na Rua Vilaça, número 360, no centro de São José dos Campos. O site pra você conhecer mais, fazer uma pesquisa, é santacasasaúdesjc.com.br. Santa Casa Saúde é o plano de saúde que funciona quando você precisa, e isso só faz toda a diferença, traz tranquilidade e segurança. Muito legal, né? Deixa eu mandar um beijo carinhoso aí pra Eliana Amaral, lá de Taubaté. Espere pra gente, Gabi, ela tá aqui assistindo, um beijão pra você. Aliás, beijo pra todo mundo por falar nisso, viu Eliana? Dia 24, agora na próxima terça, o Falando Nisso vai estar ao vivo da Praça Santa Terezinha, em Taubaté. A gente vai fazer o programa de lá. Então, quem quiser assistir e bater papo com a gente, fica à vontade, né Luquinha? Vamos lá, com todo mundo, né? Exatamente. Malicuia pra lá, né? Malicuia. Bom, a gente separou essa animação, o doutor vai explicar pra gente como se forma o câncer coloretal. Vamos lá, doutor. Olha que interessante. Essa é uma animação que ele começa com uma formação de um pólipo. Então, todo mundo perguntou o que é um pólipo, é como se fosse uma verruguinha que começa nas células da mucosa do intestino. O que eu gosto de fazer como analogia é o seguinte, isso é como se fosse uma linha de produção de peças, por exemplo. As células ficam se replicando iguaizinhas todas. De repente, ocorre um erro nela e elas começam a replicar de uma maneira errada. Só que tem um detalhe, a gente tem um intestino que é inteligente, ele consegue cortar essa célula. Quando ele tem erro, começa a fazer uma célula ruim, que é o câncer. Então, o pólipo ainda não é uma célula cancerígena, ela é um precursor. Então, aqueles pacientes que falaram conosco que tiraram o pólipo, que bom, ele não era um câncer ainda. Mas no futuro poderia virar. E aí se torna aquele tumor um pouco maior que a gente vê. Por isso que é importante a colonoscopia, né, doutor? Sem dúvida alguma. A nossa prevenção, a nossa preocupação é essa. Então, hoje a gente sabe que o câncer coloretal, ele pode chegar até a mortalidade de 50%. Mas em contrapartida, se a gente conseguir fazer uma prevenção, 90% tem chance de cura. Então, é uma boa... Só para saber, tem uma idade média para a gente fazer a colonoscopia ou não? Nosso programa de prevenção é assim. Sabemos que 60 anos é a idade de maior incidência. Porém, começamos ela com prevenção aos 40 anos com sangue oculto nas fezes. Se tiver positividade, faça a colonoscopia. No Brasil, acima de 50 anos, todos devem fazer uma colonoscopia. Ok. Perfeito. Sal. Bom, Luquinha, então falando de alimentação. A gente comentou no comecinho do programa o refrigerante, alimentos processados, muito açúcar. Afinal de contas, quais alimentos que podem aumentar o risco do câncer coloretal? Bora conferir na reportagem. Refrigerante, alimentos processados, excesso de açúcar, falta de tempo e de exercícios. Uma combinação que produz efeitos perigosos. Nós estamos cada vez mais gordos. Segundo o Ministério da Saúde, um em cada cinco brasileiros é obeso. E à medida que o peso aumenta, cresce também o risco de doenças associadas à obesidade. Entre elas, o câncer. Neste documento, o Instituto Nacional do Câncer alerta para a relação direta entre a doença e o aumento de peso. O câncer coloretal, que atinge parte do intestino, é o segundo mais comum em quem vive na região sudeste do país. Entre os homens, só perde para o de próstata. E nas mulheres, fica atrás apenas do câncer de mama. São cerca de 35 mil novos casos por ano. Mas a doença é altamente tratável, se identificada no início. Por isso, é importante fazer exames preventivos a partir dos 50 anos. Mas a prevenção à doença pode começar bem antes dos 50 anos, evitando excesso de bebida alcoólica e alimentos processados. E, afinal de contas, qual é o prato ideal, então, para a gente prevenir esse tipo de doença, doutor? A nossa preocupação é que a gente sabe que fatores de risco para câncer coloretal são a obesidade, é um exemplo, a ingestão de gorduras na alimentação, poucas fibras e para aqueles que têm tabagismo ou então antecedentes de tumores. Então, os fatores que a gente consegue trabalhar são esses, a dieta do dia a dia. O que a gente poderia fazer é o prato ideal que a gente fala. Então, dividimos em quatro. Um quarto deles pode ser o arroz e feijão nosso habitual ou uma massa, um macarrão. O outro quarto seria uma fibra nossa, pode ser um filé ou então um filé de frango ou de peixe, que a gente dá preferência, que em geral é uma palma da mão, que é a nossa referência. E a outra metade, as fibras, que é o mais importante para nós. Então, fibras, verduras e legumes e dando importância para que metade desse um quarto seja fibras bem verdes, que tem maior número de vitaminas e nutrientes. Ok, então. E uma coisa que a gente estava comentando no intervalo é o estresse. Chuta o pau da barraca mesmo de vez em quando, entendeu? E deixa para lá porque o estresse causa muito problema mesmo. E a gente vai falar com gente desestressada agora, porque tem gente sorrindo à toa, né, Luquinha? São os ganhadores do Valicap. Nossa linda Alessandra Michele, está sempre com eles. Boa tarde, Lê. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham o Falando Nisso. Eu sou a Alessandra Michele e estou aqui com os ganhadores da semana do Valicap. Dia 15 do 4, agora de abril, eles faturaram no Valicap, no primeiro sorteio, um Fiat Mobi. E é o Humberto da cidade de Taubaté. O Humberto vai sair acelerando de carro novo. Com certeza. Parabéns. E olha só aqui a carinha de felicidade dele. Ele é o Davi, que saiu de lá de Recife, veio trabalhar aqui em Caraguatatuba, adquiriu o Valicap hoje, ganhou um Onix sozinho, né? Está feliz? Maravilha. Parabéns para nós aqui, né? Estou feliz aqui. Está emocionado aqui. E no terceiro prêmio, um Peugeot 208 saiu para Lindete, da cidade de Guaratinguetá. Lindete, o que você tem para falar, pessoal? É bom ou é ganhar no Valicap? É bom demais. Feliz da vida. Parabéns. Agora no quarto sorteio, o novo polo, mais 30 mil reais saiu para ela. A Ângela, da cidade de Guaratinguetá também. E aí, Ângela, como que está o coração, a emoção aí? Muito feliz mesmo de ter contribuído e vou querer adquirir outros aí, anda. Parabéns. E tivemos mais 10 giros da sorte no valor de mil reais. Agora, quem não ganhou essa semana, não fica triste não, porque olha só para a semana o que que temos. Um Fiat Mobi no primeiro, um Fiat Mobi no segundo e no terceiro prêmio, um HB20 e no quarto prêmio, AS10 Cabine Dupla. E mais 10 giros da sorte de mil reais. Adquira o Valicap, contribua com a Fea Paz e boa sorte. Tchau, tchau, Sol. Tchau, Lucas. Tem bastante. Que alegria, é isso mesmo. Esses estão sorrindo à toa nessa segunda-feira e isso é muito bom, né? Mas olha, infelizmente morreu hoje em São Paulo o radialista Paulo Barbosa. Ele tinha 73 anos e faleceu devido a um infarto fulminante. Paulo começou a carreira no Rio, onde nasceu, ali trabalhando na Rádio Petrópolis. Em São Paulo ele teve programas nas Rádios Record, Globo, América, Tupi e também Capital. Triste, um grande nome, né? Uma grande voz da rádio. Bom, a gente volta no próximo bloco para tirar mais dúvidas aí com você. Pode fazer sua pergunta, que dá tempo ainda de você participar, mas algo que é bom e sempre tem espaço aqui no programa é para carinho. Oi, Sol, Luquinha, tudo bem? É um grande prazer em falar com vocês, vocês estão aqui, eu amo vocês, adoro vocês, assisto sempre vocês. E meu grande beijo é para toda minha família que está lá em São Paulo. Fica com Deus, um beijo. Não adianta a camiseta do Tchê.